Música Você sabia que existe um LED secreto no Moto E e Moto X? Pois é, esse LED fica desativado dos smartphones sem root e pode ganhar vida se o seu aparelho estiver roteado. Ele pode ser utilizado para sinalizar algumas atividades no seu smartphone que deverá ser selecionada. Sem contar que você pode controlar também a intensidade do brilho desse LED nessa opção. Para ter essas funções extras proporcionadas por essa ferramenta secreta, basta clicar no link da descrição e instalar o aplicativo. Por hoje é só. Te espero no próximo vídeo com mais novidades da série Só com Rute. Abraços! Transcrição e Legendas Pedro Negri